Alô amigos internautas, você que se liga no canal Alta Cidade TV, o nosso muito obrigado. No dia de hoje nós vamos estar entrevistando o capitão Rafael, ele que está responsável pelo corpo de bombeiros aqui na cidade de Iporá. Nós vamos falar de um assunto preventivo. Recentemente aconteceu um acidente de trabalho, vamos colocar assim, na cidade de Iporá, onde um jovem pintor veio a falecer devido a uma grande descarga elétrica. Uma rede elétrica de alta tensão que corta a cidade de Iporá. Já se tem notícias de há vários anos vem se lutando para que essa rede elétrica seja mudada. Uma vez que quando foi construída não tinha casa ali naquele setor, no bairro Mato Grosso e muito menos ali na Vila Brasília. Mas agora já é um caso que é necessário se fazer algo. Capitão Rafael, bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês para responder esses questionamentos. Capitão Rafael, nós vemos que essa rede agora já é uma rede que ela está trazendo transtorno para a nossa comunidade. Deus o livre também, uma rede, um fio daquele ali vier a arrebentar, vai causar um dano muito grande. Nós queremos saber do senhor algo preventivo que possa ser feito. Bom, em primeiro lugar, a eletricidade como um todo, ela é problemática. Tanto na sua residência, na baixa tensão, quanto na rua e principalmente aquela rede que nós temos ali, que é uma rede 69 mil quilowatts, que é extremamente perigosa. Por quê? Ela não precisa ter o contato para que tenha uma descarga elétrica. Como ela tem um campo muito forte, ela tem uma tensão muito elevada, às vezes basta aproximar, basta estar um dia mais quente, mais úmido, e você eleva brutalmente o risco de ter uma descarga. Então o que a gente alerta as pessoas que moram próximas, que transitam por ali, é evitar a proximidade com ela. Embaixo, na verdade, não poderia haver nenhuma construção. São coisas que vão acontecendo ao longo dos anos. É uma rede que tem mais de 40 anos em Iporá, e ao longo do tempo foram feitas construções embaixo dela. Mas isso é extremamente perigoso. E relativamente nós temos poucos acidentes, se a gente for levar em consideração a quantidade de movimento que a gente tem embaixo dela. Infelizmente nós perdemos uma vida, uma família tem sofrido, e no ano passado nós tivemos um outro acidente muito próximo daquele local, e há relatos antigos de outras pessoas que perderam a vida por lá. Então o que a gente orienta é não aproximar da rede, não aproximar com varas, não utilizar escadas em locais que estão próximos daquela rede. Em caso de incêndio em vegetação, embaixo daquela rede, se estiver pegando fogo debaixo do mato, você não entra de maneira nenhuma. O bombeiro é treinado para que se tiver um incêndio em vegetação, no pasto, embaixo de uma rede de alta tensão, ele nem se aproxima. Por quê? Aquele calor facilita a descarga elétrica e um curto-circuito pode tirar a vida ali do bombeiro. Então é evitar esse tipo de ação que é perigosa. Crianças soltando pipa, agora nós estamos entrando na fase do papagaio, da pipa, e a gente orienta para que não se aproxime daquilo dali, porque é muito vulnerável, é muito perigoso. Então o caso desse jovem não quer dizer que ele tocou ali na rede, uma proximidade ali de 2 metros, 3 metros próximo, já é o suficiente para ter uma descarga elétrica? Com certeza. Eu não tenho condições de afirmar se ele tocou ou não tocou. O que eu posso afirmar é que nem sempre é preciso tocar. Então a casa de descarga é saltar vários metros, mas por quê? Em condições adequadas. Pessoa com o corpo suado, que é cheio de sais, tem a capacidade de transmitir energia muito elevada nessa situação, uma temperatura muito elevada, um aumento de tensão, então aumenta o campo magnético e uma descarga pode simplesmente passar. Ela vai procurar o ponto mais menor, o menor caminho sempre, às vezes uma pessoa que está ali vai ser essa chave de passagem para a descarga elétrica e causa um acidente fatal. Obrigado, senhor capitão, por essa informação nesse assunto. É o que nós que agradecemos. Obrigado, senhor.